E aí galera, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo, esse vídeo aqui é um aviso, hein? Presta atenção nesse aviso que eu vou dar pra você nesse vídeo, ok? Ok? Pra você não ter problema e pra nós também não ter problema, o coisinha tá aqui, ó. Quer falar alguma coisa? Ele tá falando a dor agora nos vídeos? É que vocês não falam coiseis, né? Se não eu mandava ele falar aí. Não pode mostrar o rabinho dele, ó, porque o rabinho dele não aparece aqui, ó. Tá vendo? O rabinho dele fica coisado. Mas ok. Tá aqui, tá aparecendo a carinha? Tá aparecendo a carinha. Então é o seguinte, um aviso rápido pra vocês que esse vídeo é rápido, tá? Vocês estão comentando coisas nos nossos vídeos e nos vídeos de outros amigos? Palavras que automaticamente elas são reportadas para a caixa de spam dos comentários dos canais, tá bom? Então, dependendo do que você escreve, a gente não tem conhecimento da sua mensagem. Oh, não! Ok? Presta atenção na conversa pra não falar besteira, né? Então, ó, presta atenção na conversa pra coisar a cachola. Então é o seguinte, se você comentar RTB, por favor. Se você comentar, passa no meu canal. Se você comentar, eu já sou inscrito do seu canal, passa no meu canal. Se você comentar top, se você comentar joinha. Se você comentar deixando meu like para reforçar o canal. Se você comentar coisas desse tipo, todos esses comentários vão para a caixa de spam. Oh, não! E a pessoa que é o dono do canal só vai ficar sabendo se ela for nos comentários retidos para análise e depois voltarem para saber o que está acontecendo. Só que tem comentários que dá pra você clicar lá e você libera. Mas tem uns que você clica e não libera. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir no canal da pessoa, pedir pra pessoa voltar e editar o comentário para que o comentário seja liberado e você converse com a pessoa e interaja dentro do seu vídeo. Ok? Então, o conselho é que... Quer falar alguma coisa? Não, então fica quieto. É que você assista o vídeo que nem você está assistindo esse vídeo. Você não vai comentar embaixo like. Você não vai comentar top. Você não vai comentar tamo junto. Você não vai comentar show. Você não vai comentar... Ah, eu estou inscrito no seu canal RTB. Você vai comentar assim... Eu vim da live do Jovic com o Senza. Gostei do seu canal. Muito boas suas dicas para os comentários. Já era. Não precisa fazer mais nada. Nós vamos ver os seus comentários. O seu comentário se for novo no nosso canal. A gente vê que a gente não é um canal que a gente conhece. A gente vai visitar o seu canal. E se a gente achar legal, a gente vai... Vai fazer assim, ó. Vai apertar no... Clique. Tá vendo? Gostou? Clique. Ah, gostei. Clique. Clique. Nós vamos clicar no botão de inscrever-se. Vamos se inscrever no seu canal. A gente vai acompanhar o seu trabalho. Mas, por favor, não comentem mais essas coisas. Se você se inscreve no meu canal, você não precisa escrever no comentário. Eu me inscrevi no seu canal. Visite o meu. Não, 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 não. Não precisa. Se você apenas deixar um comentário e eu ver que o seu comentário é de um canal que eu ainda não conheço, automaticamente eu vou visitar. E se for um canal que eu conheço, eu vou visitar do mesmo jeito. Porque tem canal que a gente faz tempo que não vai. Mas nós vamos. Nós vai, não vai? Vai, nós vai. Tá vendo? Coisinha falou que vai. É que ele fala em coisei. E vocês não entendem. Então, prestem atenção nos comentários. Eu, ontem, fui surpreendido. Ontem. Ontem, vai. Vocês vão ver o dia que foi postado esse vídeo. Vocês vão saber que é ontem, que é o outro dia. O dia de trás. Tinha 192 comentários no spam. Oh, não. Falar como prováveis o spam. Sabe o que o YouTube escreveu lá? Que coisa? O porquê que ele foi no spam? Tá escrito palavrão. Mas nenhum tem palavrão. Mas muito está escrito. RTB, por favor. Me inscrevi no seu canal. Passa no meu. Se você inscrever lá que tem vídeo novo aí no meu canal, não tem problema. Mas se você escrever RTB. É, like. Tem outra palavra aí que vai aparecer aqui na tela. Outra palavra que eu não lembro agora. Mas prestem atenção nos comentários. E outra. Se você deixa um recado pra gente no comentário. Se ele for pro spam, eu não vou ver pra poder ir no seu canal visitar. Quando você quer deixar um recado assim pra pessoa que se inscreveu, que coisa. Tem uma aba. Você clica no canal, aí você vai lá em cima, tem a última aba. Tem um sobre. Um pouco pra cá tem a discussão. Você deixa um recado lá que a gente vê e depois entra em contato com você. Ok? Ok? Prestou atenção bastante na conversa? Né? Não vai mais fazer esse negócio? Porque não é pior. É pior pra todo mundo. Mas é pior principalmente pra quem escreve. Porque você escreve lá que se inscreveu no meu canal e tá esperando eu ir no seu. Só que eu não vou ver o seu comentário. E não vai ter como eu ir no seu canal. Não é verdade? Não é isso mesmo que aconteceu? Que nós teve que ver um monte de canal de coisa lá? Tá vendo? É isso aí. Não é verdade? É. Sabe o que que ele gosta de aparecer, né? Toda coisa. Ó. Aí nós vamos... Clic. Nós vai clicar lá. Então prestem atenção nos comentários. Comentem coisas legais. E não precisa cobrar nada. Cobrar que eu digo pedir pra ir. Nada. Não precisa. Não precisa cobrar no meu. Não precisa cobrar no do Drago. No do Jovem Consenza. No do Afilha Dex. Você não precisa cobrar no do Marcão. Você não precisa cobrar no do Criatividade de Criança. Você não precisa cobrar no do Diogo Vitor lá do Pantera Negra. No do Jerry Oliveira. No do Reverendo Nerd. Você não precisa cobrar no canal de ninguém. Da Aline. Da Jaque. Do Osses. Da Patrícia. Do Um Pouquinho de Cada Dia. Da Munique lá. De Todo Dia. É. Um Pouco de... Como é que é? Um Pouco de Tudo by Munique Garcia. No do Dr. Gore. Ah. O do Dr. Gore é o meu. Então não precisa. Você deixa um comentário legal sobre o vídeo. Automaticamente a gente visita o seu canal. E vai deixar um negócio legal também. Eu sempre faço comentários legais. Ok? Então se você se dispôs a parar para escrever um comentário. Então você escreve comentários. Esse negócio de copiar e colar. Copiar e colar. E outra. Se você escreve sempre os mesmos comentários em um monte de canais. Fica esperto. Daqui a pouco o seu canal vai para o Beleléu. O seu canal vai para o Beleléu. Tá bom? Então presta atenção. Vamos fazer uma parceria monstra. Como os caras falam. Vamos fazer um negócio legal para ninguém ter problema. Para a gente não ter trabalho de ter que pesquisar no spam. Ter que liberar e fazer esses negócios. Ok? A gente vai no seu canal. A gente vai te visitar. E a gente vai ser amigos no YouTube. Esse é o recado. Quer falar mais alguma coisa? Ah. O Coisinha tem um recado. Fala. Esse foi o recado do Coisinha. Tá? Vocês entenderam? Então se vocês entenderam e querem fazer alguma pergunta para ele. Deixa nos comentários aí também. Tá bom? Ok? Então presta atenção nos comentários. Para nós não termos problemas. Para o Coisinha não ter problema para ficar coisando. Para o nosso diretor de marketing também. Agora nós temos o Douglas. Vamos fazer o negócio. Eu vou deixar o card aí para você ver o vídeo do Douglas. Tá? Ela é feia rápido porque já tinha lido. Já tinha o tempo. Então para o vídeo não ficar grande. Nós não gostamos de vídeo grande. Ah, não. Esse vídeo mesmo já está com quase seis minutos já. Mas depois da edição pode ser que ele diminua. Pode ser que ele aumenta. Né? Então a gente vai embora. Um beijo para as meninas e para as mulheres. Um abraço e um aperto de mão bem forte para os homens. Visitem todos os canais. Ó. Se você entrar nesse vídeo. Os comentários que tiver aí embaixo. Os canais que comentam aí. São todos os canais parceiros. Tá? Você clica nesses canais aí. E visita eles. Que eles são muito legais. Ok? 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 Vamos embora? Então agora você chama o Tch. Ele vai chamar o Tch, tá? Ai, você foi rápido, hein? Então vamos para o... E aí? E aí? E aí? Obrigado.